Salmo 67 Nova versão transformadora Ao regente do coral, Cântico Salmo para ser acompanhado com instrumentos de cordas Que Deus seja misericordioso e nos abençoe Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra E tua salvação entre as nações de toda parte Que os povos te louvem, ó Deus Sim, que todos os povos te louvem Que o mundo inteiro cante de alegria Pois governas os povos com justiça E guias as nações de toda a terra Que os povos te louvem, ó Deus Sim, que todos os povos te louvem Então a terra dará suas colheitas E Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente Sim, Deus nos abençoará E todos os habitantes da terra o temerão Música 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 Música